Aqui nós temos uma equação envolvendo matrizes. Temos aqui a multiplicação de duas matrizes resultando nesse produto. Resolver essa equação é determinar os valores de A, B, C e D, que até o momento são desconhecidos. Eu vou começar observando o seguinte. Considerando aqui a primeira linha e aqui a primeira coluna, quando eu faço o produto das matrizes, eu vou obter o elemento que está aqui na primeira linha e na primeira coluna. Então, a primeira linha e a primeira coluna. O que eu vou ter aí? Eu vou ter uma vez A, A, aqui está, em seguida mais 3 vezes C. Então, A mais 3 vezes C é igual a esse elemento aqui. Então, é igual a 5. Agora, como eu quero continuar trabalhando com A e C, em vez de pegar a primeira linha aqui, eu vou pegar agora a segunda linha. Porque quando eu multiplico as matrizes e trabalho com a segunda linha aqui e a primeira coluna aqui, eu vou obter o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna, eu vou obter esse elemento aqui e eu vou continuar trabalhando com A e C. Veja, menos 2 vezes A, menos 2A. Em seguida, mais 2 vezes C, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a menos 5. Ótimo! Sendo assim, eu tenho aqui um sistema de equações cuja solução será composta do A e do C. É nisso que eu vou me concentrar agora e já vou começar a resolver o problema. Para resolver esse sistema de equações, eu vou utilizar o método da adição. Já que eu observo que tenho aqui menos 2A e eu gostaria de cancelar o A, eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Vamos ver com o que a gente vai ficar. 2 vezes A, 2A. Aqui está. Em seguida, mais 2 vezes 3C vai me fornecer mais 6C. Isso será igual a 2 vezes 5, 10. Pronto! A segunda equação, eu vou apenas repetir. Eu escolhi multiplicar aqui por 2 justamente para que a gente tivesse 2A aqui e menos 2A aqui, facilitando o processo da adição, porque aí ocorre um cancelamento. Quando eu adiciono essas duas equações membro a membro, 2A daqui cancela com menos 2A, que dá zero. O que vai sobrar na prática vai ser 6C mais 2C, que é igual a 8C. Isso vai ser igual a quanto do outro lado? 10 mais menos 5 dá 5. O 8 que está multiplicando o C passa para o outro lado dividindo. Eu fico com C igual a 5 oitavos. É claro que isso é equivalente a dizer que dividimos os dois membros dessa equação aqui por 8. O valor de C é 5 oitavos. De posse desse valor, a gente vai agora determinar o valor do A. Vamos fazer essa conta bem aqui. A gente vai ter nessa equação aqui o seguinte. A mais 3C, não é? Só que o C é 5 oitavos. Então, A mais 3C vai ser 3 vezes 5 oitavos aqui. Portanto, 15 oitavos deve resultar em quanto? 5, bem aqui. Multiplicando os dois membros da equação por 8, eu fico com 8A mais... Quando eu multiplico essa fração por 8, esse 8 aqui cancela. Sobra apenas 15. E isso tudo vai ser igual a quanto? 8 vezes 5, 40. Então, 8A vai ser igual... Subtraindo 15 dos dois lados, esse 15 some. E 40 menos 15 é 25. Dividindo por 8 os dois membros da equação, fico com A igual a 25 sobre 8, 25 oitavos. Então, o A é igual a 25 oitavos. Agora, a gente vai apagar aqui embaixo e vamos repetir o processo, só que para determinar B e D. Eu vou colocar essa solução, essa parte da solução, bem aqui. Aqui, quando eu determinar o valor do B, eu coloco aqui. E aqui, o valor do D. Para trabalhar com B e o D, veja que B e D aparecem nessa segunda coluna. Então, eu vou começar observando no produto a operação da primeira linha com a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Eu vou obter aqui 7, na verdade. Bom, o que eu vou ter? 1 vezes B, que é B. 3 vezes D, que é 3D. Então, fica B mais 3D igual a quanto, hein? Igual a 7. Ótimo. Eu vou fixar aqui a segunda coluna. Aqui, eu vou mudar e vou trabalhar agora com a segunda linha. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Eu vou ter agora, em vez de 7, eu vou ter 9. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Eu vou ter como resultado 9 aqui. Quando eu realizar a multiplicação das matrizes, trabalhando com a segunda linha e a segunda coluna, eu vou ter o seguinte. Menos 2 vezes B, que é menos 2B. Em seguida, mais 2 vezes D. Então, mais 2D. Isso tudo deverá ser igual a 9. Aqui está. Ótimo. Ficamos, mais uma vez, com o sistema de equações, que vai ser fácil de ser resolvido pelo método da adição. Mais uma vez, eu observo que tenho aqui menos 2B. E aqui eu tenho B. Então, surge a ideia de multiplicar essa primeira equação, os dois membros dela, por 2, para facilitar o processo. E a gente vai ter o seguinte. 2 vezes B, 2B. Em seguida, mais 2 vezes 3D, 6D. Igual do outro lado, 2 vezes 7, 14. A equação de baixo eu vou só repetir. Agora, vamos seguir em frente, realizando a adição membro a membro. Do lado esquerdo, a gente vai ter 2B menos 2B, 0. 6D mais 2D, 8D. E do lado direito, 14 mais 9, 23. Dividindo por 8 os dois membros da equação, ficamos com D igual a 23 oitavos. Então, esse é o valor do D. Ele vale 23 oitavos. De posse desse valor, vamos calcular agora o valor do B. Para tanto, eu vou usar essa primeira equação aqui, que parece mais simples. Nela, eu tenho o B mais 3D. Já que o D é 23 oitavos, bom, quando eu multiplico 23 por 3, eu tenho 69. Então, 69 oitavos. B mais 69 oitavos igual a, no caso aqui, 7. Ótimo. Multiplicando por 8 os dois membros da equação, eu fico aqui com 8B. Mais, quando eu multiplico essa fração por 8, o denominador cancela. Sobra 69 apenas. E do outro lado, 8 vezes 7 é 56. Subtraindo 69 dos dois membros da equação, do lado esquerdo, o 69 some. E do lado direito, 56 menos 69. Repetindo, 56 menos 69 vai resultar em menos 13. Agora, dividindo por 8 os dois membros da equação, eu fico com B igual a menos 13 sobre 8, menos 13 oitavos. Esse é o valor do B, menos 13 oitavos. Agora, eu vou apagar isso tudo aqui e vou organizar a matriz que é a solução do problema. Estamos trabalhando com a matriz do tipo A, B, C, D. Não é assim? Uma matriz quadrada de ordem 2. A gente já determinou cada um dos seus elementos. A gente determinou o valor de cada letrinha dessas. E agora, só para deixar o produto aqui de uma maneira mais interessante, eu vou substituir. O A é 25 oitavos. O B é menos 13 oitavos. O C é 5 oitavos. E o D é 23 oitavos. E aí, nós terminamos, resolvemos a equação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!